Olá amigos do portal tvprefeito.com Nossa equipe está mais uma vez aqui no Palácio Guanabara, sede do governo estadual para acompanhar o balanço dos 15 dias do programa Cidade Integrada que começou nas comunidades do Jacarezinho e da Muzena que historicamente eram controladas por milicianos e traficantes e que agora o governo do estado do Rio de Janeiro busca a retomada desse território conforme as palavras do próprio governador Cláudio Castro Além desse balanço, foi lançado aqui nesta cerimônia o programa Desenvolve Mulher que visa a qualificação e também o resgate da cidadania de mulheres das comunidades Você pode acompanhar tudo aqui através do portal tvprefeito O programa Cidade Integrada, ele vem exatamente mostrar que o que nós temos que levar para as nossas comunidades a forma da gente tirar a criminalidade é o estado estar se fazendo presente As comunidades merecem muito, muito mais do que vem tendo tido Durante um tempo, queria-se fazer as comunidades virarem bairro Hoje, a ideia do Cidade Integrada é que a comunidade seja mais um local do bairro Mas para que isso aconteça, para que essa verdadeira transformação aconteça A gente tem que ter a ideia de que aquelas pessoas lá merecem, pagam altos impostos E o serviço público tem que entrar ali Quem vai decidir que programa que vai acontecer em cada local O que eles querem e o que eles não querem é a própria comunidade É parar a ideia de que o estado manda neles O estado oferta, mas é a comunidade que diz o que ela quer que aconteça lá dentro Isso é a grande prova de que há diálogo sim E há muito respeito à opinião deles Às vezes a gente não consegue visualizar o que está por trás da importância desse programa E o governador insistentemente me falava Precisamos mudar a chave só da parte de assistência E partimos para o desenvolvimento dessas mulheres São cursos caros, são cursos que essas mulheres não têm acesso Mas que esses serviços são consumidos por essas moradoras dessas comunidades Então essa é uma forma de incentivarmos o empreendedorismo local Para que essas mulheres possam, enfim, ter a geração social Do desenvolvimento social, mas também do desenvolvimento econômico através desse programa Meus amigos, conversa agora com o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Matheus Quintal, secretário importante salto na vida das mulheres das comunidades O programa Desenvolve Mulher, que faz parte do Cidade Integrada Fala pra gente um pouco desse projeto que visa aí qualificar, melhorar a condição de vida das mulheres das comunidades Na verdade agradecer a oportunidade de divulgar esse trabalho Mas esse é um programa que traz oportunidade a essas mulheres que tanto tempo ficaram esquecidas É um programa que rompe a barreira de que as mulheres precisam, na verdade, de oportunidade Esses cursos são caros, difíceis às vezes de ser encontrados E são exatamente o que as mulheres das comunidades consomem Então nós vamos pegar o potencial de mão de obra dentro das comunidades Potencializar para que a gente possa gerar desenvolvimento social Mas também desenvolvimento econômico dentro dessas cidades, dentro desses municípios E auxílio mensal de 300 reais, não é isso? Exatamente, nós teremos um auxílio mensal, desde que a mulher faça 75% de obrigatoriedade dentro de frequência Mas essas mulheres terão 300 reais de ajuda, de transferência de renda Para que elas possam estudar e ter o seu próprio negócio E essa iniciativa por si só já é um sucesso, de acordo com as suas palavras aqui, não é isso? Exatamente, o governador Claudio Castro nos determinou isso E a gente fica muito feliz de entregar esse programa, junto com Cidade Integrada Às comunidades, tanto do Jacarezinho quanto do Muzema A gente está iniciando também, agora esse final de semana A gente já vai estar participando também das ações dentro da comunidade As ações sociais que já estão acontecendo E a nossa intenção, lógico, é ajudar e abrir portas A gente vai fazer um cadastro também de pessoas Para ajudar na indicação de capacitação de trabalho Que a gente puder estar ajudando dentro da comunidade Estar ajudando, estar ouvindo O Rio Solidário também se coloca à disposição aí Para estar ajudando essas pessoas Eu acho que é uma retomada da dignidade dessas pessoas dentro da comunidade Que elas precisavam, precisavam ser olhadas Então, a gente acredita muito que a gente vai retomar a dignidade dessas pessoas Para que elas tenham uma vida dentro da sociedade Que sejam inseridas de volta na sociedade É o que a gente espera e que a gente está aí com muita alegria Todo mundo entusiasmado de estar participando desse momento histórico no nosso Estado De acordo com as palavras do governador Cláudio Castro É uma retomada de território De desburocratização e democratização Eu até falo que é uma retomada, não de território Acho que é a retomada da dignidade dessas pessoas Que eles merecem, né? Estavam esquecidos e graças a esse governo A gente está conseguindo aí trazer de volta A gente mostrar para a sociedade que essas pessoas existem Que estavam esquecidas Então, eu acho que é a retomada aí da dignidade A gente pode, eu corrijo o governador Acho que a gente pode mudar essa palavra Eu tenho certeza que o governador, ele tem um olhar para todos E para mim é importante saber Que eu participo de um governo que sempre entendeu da importância da política pública O governador Cláudio Castro, ele tem empenhado Junto com o Matheus Quintal Junto com todas as políticas de direitos humanos Voltado para a nossa população LGBTQI+, e até mesmo para todo o Estado do Rio de Janeiro Eu tenho certeza que a população vai aderir Já aderiu, já é sucesso O governador, ele tem empenhado junto com seus secretários e subsecretários Um trabalho incansavelmente para a população do Estado do Rio de Janeiro Como ele mesmo falou Ele não está preocupado de quem é o programa Ele está preocupado da integração de política pública Junto com o prefeito Eduardo Paes e com o governo do Estado Até porque, como o prefeito Austin Riggs diz Quando os governos se entendem, quem ganha a população do Estado do Rio de Janeiro Dizer que eu fico muito feliz em saber que o governo do Estado tem essa preocupação De fazer esse trabalho integrado E sobretudo no momento em que nós, mulheres E muitas das vezes, muitas das vezes somos mães e pais ao mesmo tempo Precisamos de todo esse instrumento, todos esses mecanismos Que o Estado possa nos ceder Como o curso, como a indicação para o emprego Como a saúde diferenciada, como nós fizemos No início da pandemia, lá na Câmara dos Deputados Onde nós votamos o auxílio emergencial De uma forma diferenciada com as mulheres Porque sabendo da realidade de muitas mães Que cuidam dos seus filhos E não tem um companheiro para dividir as despesas Então é sempre bom e fundamental valorizar as mulheres E esse trabalho integrado O governador, o Cláudio Castro É um homem bastante sensível Através da subsecretaria de mulheres No governo do Estado Vem desenvolvendo diversas ações E a qualificação de mão de obras Hoje é fundamental No momento em que nós passamos Por uma profunda transformação de mercado Onde as coisas são mais No mundo virtual Onde nós temos que De forma carinhosa e respeitosa Ter um olhar sensível para as mulheres Ele dá um salto de qualidade Mais uma vez Lançando esse programa De ação integrada Desenvolvimento através de eixos Importantes para atender a mulher Desenvolvimento através de eixos Desenvolvimento através de eixos Desenvolvimento através de eixos Desenvolvimento através de eixos